Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estamos de volta aqui com o Call of Duty Modern Warfare. Estamos rodando o jogo aqui no PC, placa de vídeo RTX 2080 Ti e o processador é um i9-9900K, beleza? Eita, vamos lá galera, mais um mata-mata em equipe. Ok, estamos rodando o game em 4K, beleza? Caramba. Só levei bala até agora. Eita, o que eu fiz aí? Matei. Boa. Caraca hein, vagabundo pulou ali. Eita. Eita. Que filha da mãe, hein? Tô jogando mal hein galera. Nossa, quase morri. Eita. Radar pessoal inimigo nos ares. Fante aliado em frente. Inimigo do prédio destruído. Os caras estão pra cá agora. Vamos lá. Vamos lá. Inimigo na loja de tapete. Foi até o vagabundo me matar hein. Cacete, cara. Nossa, por pouco não fui de novo. Caramba velho. Inimigo na loja de tapete. Tô levando aqui nessa partida. Míssil cruzador inimigo iminente. Nossa. Inimigo no prédio destruído. Mano, esse cara acho que já me matou umas 15 vezes. É louco. Inimigo. Inimigo pestes na rua principal. Peguei. Bunch aliado em frente. Inimigo na entrada da cabelo. Ah não cara. Tá de sacanagem. Atrás de visão aliado ao caminho. E aí Pacote de ajuda amigo a caminho Jogando granada Mísseis cruzados Fante inimigo acima Inimigo do prédio destruído Deus Karen Inimigo do prédio destruído Mísseis cruzados 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 15 barra 16 Beleza, então Vamos lá, próxima Beleza, vamos lá então, galera Boa, já foi Ai, filha da mãe Tomei Vamos lá Nossa Inimigo perto, tá tudo Caraca, velho, ninguém é que tá atirando aí Yeah Putz Por trás Ah não, cara Nasci perto do cara ali Filho dos vagabundos aqui Caraca, mano Filho dos vagabundos aqui Filho dos vagabundos aqui Asi morri de novo Levante amigo online Tá na metade Ah não Radar pessoal inimigo ativo Vamos lá, galera Vante amigo online Inimigo perto do inimigo Eita Por aqui Por aqui Tira os containers aqui Nossa Nossa A A A A A A Ah! Inimigo nos contêineres de carga. Ninguém aqui. Boa. Opa. Fugiu, vagabundo. Inimigo na área de envio. Míssel cruzador aliado lançado. Cadê, mano? Cadê os caras? Cadê? O que você lançou? Você está marcado? Yeah! A gente está esmagando eles, continuem! Torreta blindada, aliada, ativada! Yeah! Boa galera, é nóis! Excelente! 17 barra 10 Beleza galera, vamos jogar mais uma então Daí galera, vamos lá então Mata, mata e... Ameaça as inimigas da AO Armas pegando fogo Jogando granada Inimigo perto do prédio com material perigoso Comecei mal Caraca, quem está atirando aqui em? Não, não! E aí Não, 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 não! O cara está escondidinho ali, olha, filha da mãe. Ah não, cara. Está seguindo alguém. Yeah. Vant, R inimigo online. O cara ainda tá livre, tá de sacanagem, né, meu irmão? Eita, tomei. Caramba. Eita, 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 eita. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Fante R.A.B. Vital inimigo da A.O. Ilha da Mãe! Radar pessoal inimigo dos Ares. Tá seguindo alguém! Caraca, acabou minha munição. Caraca, mano! Tá fugindo? Fante aliado acima! Começando barredura de radar! Sério que acabou o tiro, cara? Acabou o tiro bem na hora! Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Caraca, cara do meu lado! 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 Anacağım! Caraca do meus amigos! Torreta blindada, inimigo em campo Eita, caramba, jogamos mal essa partida Eita, caramba, joga Eita, caramba, joga Eita, caramba, joga Eita, caramba, joga